Cê dois, quanto tempo casado? Quanto tempo? Dez anos, tão feliz? Se meta não. Tu tá sozinho. Tomando a rainha sozinho. Deixa ninguém cá. Molgento. Dez anos, feliz? Briga muito não? Eu não sei se acontece com vocês, mas deve acontecer dez anos casado. Com os caras casados deve acontecer também. Cê acabou de dar um transão. Sabe um transão? Trabalhou pra caralho. Aquela transada grande. Aí cê deita nozão com a mulher do lado e a mulher invoca do nada com o saco da gente. Acontece com você? Aí conta, conta essa aí, ó. Qual que é a pira no saco? Fica jogandinho, né? Ai, ela até falou. Eu me consolido ali com sua dor, né? Porra. Minha mulher, esse dia, a mulher pega num saco da gente, fica bem assim, num saco da gente. É mole, né? Cê fala, ei, minha senhora, é um saco. E é de couro, não é de cimento. Aí minha mulher, esse dia, pegando meu saco aqui, pegando meu saco, saquinho na mão. Aí ela olhou pra mim e falou, eu posso fazer uma pergunta? Quando a mulher te pergunta, se ela pode fazer uma pergunta? Não vem coisa boa! Ela consegue? Posso fazer uma pergunta? Falei, os caras digam aí, minha senhora. Ela olhou pra mim e falou, assim, uma pergunta só. Durante o tempo que a gente tá junto, assim, que eu considero junto desde o dia em que eu te conheci. Eu falei, sim, diga. Ela falou, não sei porque a gente tá junto, você já sentiu vontade de comer outra pessoa? Ela tava com meus ovos na mão! Ela falou, eu falei, eu falei, você é doido, é? Não vai dar a ver! Tentei pra essas coisas, não! Tentei pra essas coisas, não! Até minhas punhetas eu bato pra tu! Não! Mas a cena que veio na minha cabeça, a cena! Eu me senti aquele molequinho naquele filme do Bruce Willis, lá, o Seis Sentidos, sabe? Que o molequinho fala pro Bruce Willis, eu vejo gente morre! A Bruce Willis pergunta, com que frequência? Uma mulher olha pra mim e perguntar, você acha que tem vontade de comer alguém? com que frequência? Com que frequência? Com que frequência? Porra!